Sai, Ruki! Sai daí, Ruki! Sai, Ruki! Segura, hein, João? Segura, hein, Ruki! Eu posso tirar? Pode! Eu achei que ia brincar de Harry Potter, mentira! Esse é bonitinho! Ai! Oi, tia! Tia, tia! Posso se estourar um pouco? Eu acho que ainda tem, não tem isso? Entendeu? Tia, eu posso se estourar mais?